Ok, vamos entrar nesses sete exemplos da complexidade desta pergunta. Primeiro é a pergunta dos dados de ocorrência que temos. Então, estamos chamando isto Digital Accessible Knowledge. Pode que exista mais informação, mas se está guardado em uma gaveta em alguma instituição, não é de muita utilidade para a ciência. Então, Digital Accessible Knowledge. Só para mostrar para vocês os bieses. Isto é, vocês sabem do Species Link lá em Cria, é uma compilação, um juntar de milhões de dados. Estes são todos os dados de plantas, de ocorrências de plantas em Brasil. 3.5 milhões de dados, mais ou menos. E, imediatamente, vocês veem muita densidade aqui e muito buraco no interior. É o esperado, sim? Aqui estamos nós. O Jardim Botânico está aqui. Mas temos que considerar isto. Vamos ver mais. Até aqui, dentro da área bem conhecida, vejam, o que são estes? Caminhos. É o fenômeno do botânico preguiçoso. Sim? Vem o que está à beira do caminho, mas não estão mostrando aqui em meio. Sim? Não são botânicos. Então, isto é uma classificação de todo o Brasil, com cores mais intensas, onde a flora está melhor caracterizada. Então, não só tem buracos, mas tem floras muito pouco conhecidas, exceto esta zona costeira. Sim? Em termos de distância geográfica a um... Sim. Distância geográfica a um sítio bem conhecido, o vermelho resume os buracos. Sim? A gente pode ver também todo o Brasil em um espaço climático. Isto é chuva e temperatura. E podemos ver buracos na cobertura desses climas. É isto. E podemos combinar isto. Isto é complexo. Mas os cores das quadras são o grado de desconhecimento geográfico e climático. E logo, blanco a preto, e isto mais fino, é a conservação das vegetações primárias originais do Brasil. Então, no Amazonas, isto é Belém, ou Belém, No Amazonas, você vê os buracos grandes, pode ver as estradas que tem aberto, e os rios. Porque isto são sempre onde entra o desmatamento. Isto é São Paulo. Estes pontinhos são vegetação natural. Ok? Então, diferentes setores do Brasil apresentam diferentes tipos de problemas. Mostro isto para vocês simplesmente porque tem que lembrar que os pontos não são uma amostra aleatória, não caracterizam bem a geografia. É um desastre a distribuição geográfica da amostra biótica. E só para quem não acham que é só o Brasil. Isto é todo mundo, todo mundo para pássaros. Vermelho é bem conhecido. E vejam que tem zonas bem conhecidas. Vejam que em Sudamérica tem poucos. Em África e Ásia tem muito poucos. Ok? Isto é a distribuição de frequências. Talvez podemos achar que esta parte da distribuição é bem conhecida. Todo isto, pouco conhecido. E vejam este pico. Isto é não conhecido. Zero. Ok? Ok.